Você ouviu Band News São Paulo, primeira edição. Quer saber o que tá rolando no mundo das artes visuais? Você não pode perder a próxima edição da SP Arte, a feira de arte e design mais importante do país. O evento, que completa 20 anos, reúne as principais galerias de arte e estúdios de design e apresenta o melhor da arte brasileira e internacional num só lugar. O evento acontece de 3 a 7 de abril no pavilhão da Bienal e os ingressos estão à venda em sp-arte.com. Garanta agora o seu. Apoio Instituto Bandeirantes. 11 horas em ponto. Band News FM. Agora, Band News Station, com Ivan Brandão. Band News Station. Band News Station. 11 horas 1 minuto. Good morning. Bom dia pra você ligado aqui na Band News FM nesta sexta-feira santa. Hoje, 29 de março de 2024. Esse é o Band News Station, geralmente. Médio São Nova Iorque, Médio São Paulo. Hoje, inteiramente aqui da capital paulista, porque Eduardo Barão está de folga. Volta na segunda-feira, nesse mesmo horário. Enquanto isso, eu e o Ivan Brandão toco o barquinho por aqui, sempre com a sua companhia. A sua participação. Nosso WhatsApp é o 11 999 59 200. 11 999 59 200. Você pode mandar mensagem pra cá, enquanto eu atualizo os principais destaques desta sexta-feira. O presidente da Câmara dos Deputados se encontra com o ministro da Justiça e se despreocupado com o precedente aberto pela prisão de Chiquinho Brasão. No início da semana, a Comissão de Constituição e Justiça adiou a análise do relatório que defende a permanência do deputado na cadeia de Brasília. Os detalhes com a Karine Nogueira. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se encontrou com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e disse estar preocupado com a possibilidade da prisão do deputado Chiquinho Brasão, determinada pelo Supremo Tribunal Federal, criar precedentes contra o poder legislativo. O encontro aconteceu horas após a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara adiar a decisão sobre a manutenção da prisão do parlamentar, que é suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Lira afirmou que foi procurado por parlamentares e eles reforçaram a insatisfação com a conduta do STF e da Polícia Federal. Eles alegam que no caso de Brasão não houve crime em flagrante, o que iria contra a Constituição e temem que operações semelhantes virem rotina. O ministro Gilmar Mendes vota para ampliar a regra do foro privilegiado de autoridades no Supremo Tribunal Federal. O magistrado propôs que quando se tratar de crimes funcionais, o foro deve ser mantido mesmo após a saída das funções. A medida valeria para casos de renúncia, de não reeleição, de cassação, entre outros motivos. Mendes também defende que no fim do mandato o investigado deve perder o foro se os crimes foram praticados antes daquela pessoa assumir o cargo, se não possuir em relação com o exercício da função, que já é o entendimento, vamos dizer assim, do Supremo Tribunal Federal. Se os demais ministros seguirem o entendimento do ministro Gilmar Mendes, eles vão revisar algo que a corte decidiu lá em 2018, quando restringiu o alcance do foro privilegiado. O ministro Alexandre de Moraes decide soltar três oficiais da PM acusados de omissão nos atos do dia 8 de janeiro. Todos são réus no STF e vão cumprir medidas cautelares, como, por exemplo, usar a tornozeleira eletrônica. Outros quatro PMs tiveram a prisão preventiva mantida, é o que nos conta a Thalita Almeida. Os militares do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, Clépte Rosa e Marcelo Casimiro, ganharam liberdade provisória após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os três coronéis estavam presos pelos atos de 8 de janeiro do ano passado. Na decisão, Moraes concede liberdade provisória com medidas cautelares, como a proibição de se ausentar do DF e recolhimento domiciliar no período noturno e nos fins de semana. Além disso, eles deverão utilizar tornozeleira eletrônica para não ter a liberdade suspensa e deverão comparecer em juízo na vara de execuções penais do Distrito Federal todas às segundas. Já os coronéis Jorge Naime e Paulo José Bezerra, o major Flávio Silvestre de Alencar e o tenente Rafael Martins permanecem presos. O presidente Lula viaja na próxima semana para o Nordeste, onde vai anunciar obras hídricas na região. As informações com a Melina Melo. O presidente Lula faz visita ao Ceará na próxima sexta-feira para anunciar obras hídricas. O ato será realizado próximo às obras da Ferrovia Transnordestina na região de Iguatu, interior do estado. A informação foi divulgada pelo governador Elmano de Freitas em publicação nas redes sociais. Esta será a quarta visita do mandatário ao estado desde que assumiu o terceiro mandato. O governo do Amazonas alerta sobre golpes com o aplicativo do programa Pé de Meia do governo federal. Rapaz, mas acabaram de lançar o programa no estado. Mais de 105 mil estudantes da rede pública serão beneficiados. A iniciativa é aquela que oferece incentivo financeiro para os alunos do ensino médio da rede pública e tem sido utilizada para enganar os estudantes. Fala aí, Maurício Max. Mal saiu do papel e criminosos já atuam para fazer vítimas em simulação do programa Pé de Meia do governo federal, que propõe bolsa de 200 reais para incentivar estudantes do ensino médio a concluírem os estudos. A Secretaria de Educação do Amazonas alerta os pais ou responsáveis. Por meio de um aplicativo, os estelionatários tentam obter dados pessoais das vítimas. O governo do estado reforça que para ter acesso ao benefício não é necessário pagar taxa de inscrição e o acesso à conta dos estudantes é via cadastro no aplicativo oficial da Caixa Econômica. Os responsáveis e estudantes não devem compartilhar dados pessoais em sites não oficiais. O Ministério da Justiça prorroga por 30 dias a permanência da Força Nacional no Rio de Janeiro, ao destaque da Priscila Xavier. Um dia após o Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogar a permanência do efetivo de 300 agentes da Força Nacional do Rio, poucos policiais atuam no patrulhamento das rodovias federais do estado. Nesta sexta-feira, a reportagem da Band News esteve nas principais vias e constatou que de três importantes rodovias só foram encontradas duas viaturas da Força Nacional na rodovia Washington Luiz, que liga o Rio a Minas Gerais. A prorrogação foi um pedido do governador Cláudio Castro e acontece em meio a um cenário de crise na segurança pública do estado. Um guarda usa uma arma de choque contra uma mulher dentro de um posto de saúde. Isso aconteceu em Belo Horizonte. As informações chegando com a Tayane Ribeiro. Um agente da Guarda Municipal de Belo Horizonte vai ser afastado das funções após uma abordagem considerada truculenta a uma mulher nesta quinta-feira dentro de um centro de saúde. Pessoas que estavam no entorno filmaram os dois discutindo, até que a mulher tenta passar por um portão e é impedida pelo guarda, que aponta para ela uma arma de choque. Em seguida, ele tenta imobilizá-la com disparos de choque até que ela caia ao chão. A prefeitura de Belo Horizonte lamentou o ocorrido e informou que o caso será apurado pela Corregedoria da Guarda Civil Municipal. Um bebê de um ano e meio é resgatado enquanto andava no meio da rua durante a madrugada desta quarta-feira em Belém, no Pará. Temos esse caso aqui hoje mais cedo, ontem no Jornal da Band também, um vídeo divulgado nas redes sociais, mostra o momento em que os agentes da Guarda Municipal encontram a criança que era cuidada, dourada ali por um, vira-lata caramelo. A cena chamou a atenção dos policiais que se aproximaram para tentar entender o que estava acontecendo. A criança estava sem roupa, segundo um dos agentes que atendeu a ocorrência, o Guarda Municipal Raimundo Castro, o cachorro parecia mesmo protegê-la. A criança estava no meio da rua e o cachorro, cercando-o de todo jeito, não deixava eles se aproximarem, os dois rapazes. Depois do resgate, os guardas começaram a procurar a família dos dois, do cachorrinho e do bebê, que foram, o pai e a mãe foram encontrados em uma casa a cerca de 250 metros de onde estavam ali os fugitivos. Raimundo contou o que o pai da criança falou para os agentes. Eles chegaram do trabalho, chegaram cansados, eles jantaram e nisso aí teriam de pegar um som. E eles esqueceram a porta aberta. Rapaz, bom, felizmente tudo acabou bem. Vamos para Curitiba agora. Ricardo Pereira trazendo um destaque. Os advogados da família Brits entraram com um recurso para questionar o tempo de pena que foi imposto e também em relação aos crimes atribuídos aos condenados pela morte do jogador Daniel Freitas. Ricardo Pereira. As defesas de Edson Cristiana e Alana Brits entraram com recurso para questionar o tempo de pena imposto e também os crimes atribuídos aos condenados. O Ministério Público do Paraná também questiona a decisão do Tribunal do Júri do caso Daniel. Para a promotoria, as absolvições de David William Volero Silva, Eduardo Henrique e Igor King são questionáveis. Edson Brits foi condenado a mais de 42 anos de prisão pela morte do jogador Daniel Correa Freitas. No destaque internacional, Benjamin Netanyahu diz a pais de reféns que estão prestes a invadir a cidade de Rafa. É o destaque da Bibiana Borba. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse a familiares de reféns do Hamas que o exército de Israel está se preparando para invadir Rafa no sul de Gaza. Cobrado por um grupo de parentes dos sequestrados em Jerusalém, Netanyahu afirmou que só a via militar pode garantir a libertação. Ele até agora não se manifestou sobre o cessar-fogo determinado pelo Conselho de Segurança da ONU. Apenas criticou os Estados Unidos por não terem vetado a resolução. O Tribunal de Justiça Internacional das Nações Unidas emitiu dois comunicados afirmando que Israel está colocando em prática um genocídio e demandou que o país de Netanyahu tome medidas sem mais adiamentos para oferecer serviços básicos e humanitários aos palestinos, como comida, água e medicamentos. O saldo de palestinos mortos desde 7 de outubro do ano passado passa de 32.500. Do lado israelense, são 1.139 mortos e dezenas de reféns ainda mantidos pelo Hamas. E o destaque do esporte chegando com a Aline Fanelli. O Comitê Paralímpico do Brasil divulga a premiação que será destinada aos atletas do país que conquistarem medalhas nos Jogos Paralímpicos de Paris. Os valores vão ser distribuídos de acordo com a cor da medalha conquistada e há diferentes premiações também entre modalidades individuais e coletivas. Os medalhistas de ouro em provas individuais vão receber R$ 250 mil por medalha, enquanto a prata renderá R$ 100 mil cada e bronze R$ 50 mil, um aumento de mais de 56% com relação aos Jogos de Tóquio. Nas modalidades coletivas, o ouro valerá R$ 125 mil por atleta, a prata será bonificada com R$ 50 mil por atleta e o bronze R$ 25 mil por atleta. Os atletas-guia, calheiros, pilotos e timoneiros que forem ao pódio também receberão uma bonificação. A cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Paris será no dia 28 de agosto. Band News. Tempo. Hoje o dia começou com um cenário diferente em áreas do sul do Brasil. Pancadas já foram observadas pela manhã e devem se prolongar até a noite. Em Porto Alegre, a chuva começa agora à tarde. A cidade deve ter pancadas isoladas, mas que acontecem com força. Em Santa Catarina, essa chuva também chega à tarde e em Curitiba pode ter chegada de umidade, mas com menos intensidade. É uma chuva muito mais passageira, assim como na capital paulista. O dia começou com muitas nuvens e tem chance de chuva fraca tanto agora no período da tarde, mas também à noite. Em áreas do interior do Brasil, como Cuiabá, Goiânia e também Campo Grande, além do Distrito Federal, essas pancadas de chuva devem ocorrer entre a tarde e a noite. Enquanto isso, atenção sobre o Rio de Janeiro, porque a chuva que começou pela manhã em alguns pontos do estado deve se prolongar até o período da noite. E o alerta é de temporais sobre a região de Serra do Rio de Janeiro. Petrópolis e Teresópolis podem ter novos danos, então muita atenção. A região que também recebe chuva ao longo de todo o dia é o litoral de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Então, Recife e João Pessoa ficam sob essa tensão de pancadas fortes. São temporais esperados, que também devem ocorrer em São Luís, Belém e Macapá. O estado de Rondônia vai ser marcado por chuva até o período da noite. E as demais áreas do norte do Brasil devem ter pancadas isoladas, assim como é o caso de BH. Hoje começou com sol, mas deve ter chuva tarde na capital mineira. Luísa Cardoso, da Climatempo. Aqui em São Paulo, tempinho nublado, não chove, pelo menos não aqui no Morumbi. Como é que está o tempo aí no seu bairro? Enquanto é pra gente, estou vendo as imagens lá da doutora Arnaldo, bem melhor do que hoje mais cedo. Não chove por lá também, trânsito bom, trânsito de feriado. Pessoal indo tranquilamente ali em direção à Paulista, geralmente nesse horário está tudo parado, sem grandes complicações, pelo menos na cidade de São Paulo. Hoje, deixa eu tirar essa trilha aqui, hoje sem rodízio, com as faixas exclusivas de ônibus, os corredores liberados, também não temos as zonas de restrição para fretados, para caminhões, as bicicletas, as bicicletas, as ciclofaixas do lazer foram montadas. Paulista fechada para os carros, climão de feriado, mas com o tempinho meio chumbrega, né? É, pelo menos não está chovendo. Nesse momento os termômetros marcando aí 23, 24 graus em São Paulo, não deve passar muito mais disso não. O lugar mais quente agora na capital paulista é a freguesia do Ó 25 graus. Eu botei a trilha do trânsito para a gente dar uma atualizadinha nas rodovias, porque desde cedo, obviamente, muita gente pegando estrada em direção principalmente ao interior. Trânsito na castelo bem complicado, o pessoal que vai passar ali por Osasco, tranquilo. Chegou em Barueri ali no pedágio, rapaz, aí para tudo. É, bem ruim. Para quem está chegando na capital, a situação é boa. Só porque eu estou falando daquela região ali, eu vou aproveitar para dizer que em Carapicuíba, os usuários do transporte sobre trilhos têm dificuldades hoje, porque a prefeitura está fazendo uma obra, então os trens da linha 8 Diamante não estão circulando entre as estações Carapicuíba e General Miguel Costa, são os ônibus do Paese que estão atendendo ali àquela região. Esquema 7x3 na encheita imigrantes, o sistema encheita imigrantes, mais pistas descendo e com lentidão, tá? Estava dando uma olhadinha aqui nas informações da Ecovias. O motorista que vai ao litoral agora, pega 5 quilômetros de congestionamento na imigrantes do 48 ao 53, está tudo. Para. No mundo das lutas, a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass. Só que você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Tana White Container Series, Tuff, o melhor do jiu-jitsu, séries e documentários, além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. A partir de R$ 24,90 por mês, assine o UFC Fight Pass e não perca. A sobremesa mais gostosa do restaurante América virou o ovo de Páscoa. Numa produção exclusiva em parceria com a chefe confeiteira Carole Crema, o ovo de Páscoa Farofino vem recheadíssimo de brigadeiro de colher, muito marshmallow e a exclusiva farofa crocante América. O ovo de Páscoa Farofino está à venda em todas as unidades do restaurante América e também pelo delivery. Procure América no iFood, mas corre porque a produção é limitada. Garanta já o seu. Vem ser feliz num América perto de você. XP e Álvares e Marçal apresentam Legends in Town, um dos eventos mais exclusivos da América Latina. Em sua edição de estreia, o Legends in Town contará com Oprah Winfrey, falando pela primeira vez em um evento no Brasil. Uma das mulheres mais influentes do mundo, Oprah irá falar sobre liderança feminina, diversidade, empreendedorismo e muito mais. Dia 10 de abril no WTC em São Paulo. Ingressos limitados, não perca essa chance. Acesse simpla.com.br e adquira o seu. Mídia oficial Band News FM. Bom, falando dos trens aqui da linha 8 Diamante, a linha 9 Esmeralda também com problemas na circulação, manutenção programada. Então, entre as estações Bruno Covas Mendes, Vila Natal e Osasco, a velocidade está reduzida. Maior tempo aí de intervalo entre as composições. Ó, rodovia Ayrton Senna sem congestionamento agora. Rodovia dos Tamoios tranquila agora, sistema Anhanguera Bandeirantes também. As duas rodovias com boas condições de trânsito, se bem que atualizamos agora a Ayrton Senna no sentido interior, tem lentidão sim, viu? Ó, do 42 a 53, 11 quilômetros de congestionamento agora para quem vai em direção interior pela Ayrton Senna. É isso aí. Manda sua mensagem para cá. Quero saber como é que está o seu caminho também nesse feriado. Agradecer aqui as mensagens que chegaram em Alphavídeo. O dia está Jururu, Jururu, só não apareceu. A Vilma, a Vilminha, dando um beijo aqui em todos os ouvintes. E também o Felipe aqui, mandou um abraço para ele. Falou que São Caetano está nublado, quase, quase chovendo. Está bem abafado também. Obrigado, hein, Felipe, pela mensagem, pela companhia aqui na Band News FM. 11 horas e 19 minutos, quase 11h20, na viradinha do relógio. Band News FM O negócio é o seguinte. A solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Você que ama automobilismo, sabe bem que velocidade faz toda a diferença. Então acelere com o Claro 5G+, mais rápido do Brasil. Multicampeão no Speedtest. Saia na frente com a melhor internet e curta seus filmes, seus documentários, seus games. E é claro, suas corridas com a melhor conexão. Aproveite e passe em uma loja Claro. Claro ou acesse claro.com.br. Afinal, com a Claro você se conecta mais com a velocidade. Claro, você merece o novo. Sua empresa gasta mais de 10 mil reais por mês na conta de luz? Economize até 35% ao mês com a Esfera Energia. Simples assim. Esfera. Escolha a sua melhor energia. Você sabia que Síndrome de Down não é doença, mas sim uma condição genética? Que a expectativa de vida de pessoas com esta característica vai além dos 60 anos? E que eles estudam, trabalham, casam, moram sozinhos e já ocupam cargos públicos? No dia 21 de março, celebra-se no mundo todo o Dia Internacional da Síndrome de Down. Vamos celebrar as diferenças. Cada um é de um jeito e está tudo bem. Quer saber mais? Acesse serendipidade.org.br ou arroba Instituto Serendipidade. Há 60 anos se iniciavam dos episódios mais emblemáticos da história do Brasil. E atenção ouvintes da Rádio Bandeirantes, informa em edição extraordinária o correspondente Renner. Notícias confirmadas de Brasília adiantam que o senhor Jânio da Silva Quadros acaba de renunciar ao cargo de presidente da República. Esse foi o anúncio transmitido pela Rádio Bandeirantes no dia 31 de março de 1964, quando o então presidente do país, João Goulart, foi deposto. O acontecimento marcou o início de um regime ditatorial militar que perduraria por mais de 20 anos. Entre 1964 e 1985, o regime teve uma estrutura dedicada à censura da imprensa, à prática de tortura, mortes e desaparecimento de civis e opositores políticos. Um dos meios de comunicação de maior alcance nacional, o rádio, teve papel fundamental nesse período com transmissão de radionovelas, jornalismo, notícias policiais e programas musicais. As ondas radiofônicas também serviram como instrumento de resistência, apesar da censura. O ex-preso político e diretor administrativo do Núcleo de Preservação da Memória Política, Maurício Politi, lembra que as rádios estrangeiras eram um meio de driblar os militares nas prisões. Mais à noite, se escutavam as ondas curtas de outros países, da Argentina, de Cuba, dos Estados Unidos. Então, conseguíamos ouvir notícias que muitas vezes eram aqui censuradas. É através desse Cádio Transglobe, nas estações de onda curta das cádios estrangeiras. Jornalista e diretor do Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes, Milton Parron, conta como a censura do regime afetou o trabalho jornalístico. A gente recebia todos os dias, inúmeras, o tal fax. Está proibido a divulgação de tal fax, está proibida a entrevista daquilo, está proibida a música, a divulgação da música tal, todo dia. Apesar do impedimento, o rádio se manteve relevante como um meio para divulgar atos contra o regime militar. Isso inclui a campanha pela Diretas Já, movimento essencial para a retomada das eleições, como conta o Milton Parron. E graças ao rádio foram promovidos comícios que moviam verdadeiras massas humanas. Era um mar de gente. Em todas as capitais onde teve comícios para a Diretas Já, o rádio é que promoveu tudo aqui lá e conscientizou a população da importância para uma verdadeira democracia que o povo votasse e escolhesse o seu presidente da República. Para além das notícias, o rádio também foi um meio de resistência cultural que destaca a professora do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora, Tatiana de Amaral Maia. Diversas músicas que vão ser consideradas músicas de protesto e que acabam sendo aprovadas, passam pelos censores, aquelas que conseguem passar pelos censores, elas acabam sendo veiculadas e circulando na rádio. Isso, claro, favorece a circulação de críticas à ditadura e de ações daquilo que depois se convencionou chamar de resistência cultural. Canções como Apesar de Você, de Chico Buarque, para não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré, são alguns dos exemplos do combate ao sistema da época. Segundo a professora Tatiana de Amaral Maia, a imprensa foi essencial para denunciar as violações dos direitos humanos. Numa ditadura, a gente está ceifado daquilo que nos é mais caro, que é da liberdade que possibilita a mudança, da liberdade que possibilita a busca por uma sociedade mais igualitária e onde o bem comum predomine. O rádio também foi utilizado em favor do regime militar, principalmente a partir do programa Hora do Brasil. A atração nacional foi criada no governo de Getúlio Vargas e hoje é chamada de Voz. Hora de gerar nossa reportagem, a gente começa em Brasília. Márcio Rocha está conosco para falar sobre a PEC das drogas, né Márcio? Bom dia para você. Oi Ivan, bom dia para você, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a proposta de emenda à Constituição que trata do porte e da posse de qualquer quantidade de substância ilícita, a chamada PEC das drogas pode ser votada no plenário do Senado nesta primeira semana de abril. O texto precisa de mais duas sessões de discussão antes de ser votado em primeiro turno pelos senadores, depois que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Após essa votação, são necessárias mais três sessões de debates para que o texto seja votado em segundo turno, em que precisa dos votos de pelo menos 49 senadores. A PEC considera crime à posse de qualquer quantidade de droga e acrescenta no texto constitucional que deve ser observada a distinção entre traficante e usuário pelas circunstâncias fáticas do caso concreto para que sejam aplicadas penas alternativas à prisão e tratamento contra dependência química para o usuário. O texto é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e é visto como uma resposta ao retorno da discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a discussão, sobre a descriminalização no porte de maconha. Pacheco declarou que essa proposta não apresenta retrocesso. Vamos ouvir. Uma decisão dessa natureza de descriminalizar significar o estímulo ao uso em locais públicos, em restaurantes, em shopping centers, em festas, em espaços dos mais variados, e, ao se estimular a isso, ter a perplexidade da conclusão de que o Estado não se organizou para isso e a aquisição da mercadoria continua a vir de organizações criminosas que financiam corrupção, homicídio, tráfico de armas, corrupção de menores. Pois é, o texto determina que a justiça que vai definir, de acordo com o conjunto de provas, se quem for flagrado com drogas vai responder por tráfico ou será enquadrado como usuário. Mas senadores ligados ao Palácio do Planalto criticam a falta de elementos objetivos que permitam essa diferenciação. No entanto, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, afirmou que a base não deve fechar posição em relação ao tema, já que a prioridade é votar pautas econômicas. O governo não vai liberar nem está deixando questão em relação a esse tema. Nós não debatemos isso e o governo não tem posição ainda formada e firmada em relação ao encaminhamento desse tema. O nosso foco nessas reuniões que estão se presentando para a Chica é a agenda e possibilita que a gente continue celebrando números como do Caged na inflação sob controle, para continuar uma sustentada queda da taxa de juros. Pois é, esse tema é discutido no Supremo Tribunal Federal desde 2015, e analisa um artigo da atual lei de entorpecentes. O placar está em 5 a 3 para descriminalizar o porte apenas da maconha para consumo próprio, mas a sessão foi suspensa depois que o ministro Dias Toffoli pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. Valeu, Márcio de Brasília. A gente vai para Belo Horizonte. O Lucas Cata Preta está conosco para atualizar as informações sobre a dengue no país. Lucas, bom dia para você também. Notícias boas, notícias ruins. Como é que estamos, hein? Ivan, médio, viu? Bom dia para você, bom dia a todos. Tem uma notícia boa que chega do Rio de Janeiro, né? Já já a gente vai até falar sobre isso com nossa reportagem. Cidade do Rio de Janeiro anunciando o fim da pandemia, mas quando a gente pensa nos números, a gente ainda está numa crescente de infecções aqui no Brasil. O Brasil está registrando 2.406.000 casos prováveis de dengue, segundo os dados recentes aí do painel de monitoramento do Ministério da Saúde. Desses, pouco mais de 1.223.000 casos já confirmados. O número de mortes pela doença tem quase 900, são 897, mas tem outras 1.337 sob investigação. Estado ou unidade da federação com maior incidência de casos prováveis é o DF, é o Distrito Federal. São 6.433 casos a cada 100.000 habitantes. E Minas Gerais vem na sequência com quase 4.000 casos a cada 100.000 habitantes. Pensando aí nos casos totais de infectados, aí Minas Gerais está liderando esse ranking. Aqui no nosso estado já superando 305.000 casos, com 141 pessoas mortas até o momento e outros 513 óbitos em investigação. Falando sobre a vacinação, Ivan, rapidamente, o Ministério da Saúde nesta semana anunciou uma ampliação da vacina da dengue para mais municípios aqui do país, mas 154 vão receber a vacina contra a dengue. Na primeira etapa, 521 cidades haviam recebido os imunizantes. Essa distribuição vai ficar na carga de critérios técnicos e será realizada pela Secretaria de Saúde de cada estado. Voltei com você, Ivan. Valeu, Lucas. Pois é, e essa redistribuição das vacinas, justamente porque em muitos lugares elas estão correndo risco de vencer. Então, ampliou-se aí o número de cidades que vão receber as doses para a imunização das crianças e adolescentes. O Lucas adiantou rapidinho aqui a notícia boa em relação à dengue que vem do Rio de Janeiro. A Bruna Navarro está conosco. Notícia boa mesmo, né, Bruna? Mas o pessoal não pode ainda, meio que, de alguma forma, sei lá, perder a preocupação, né, porque a gente ainda está, como o Lucas trouxe aí, com uma alta de casos em outras partes do Brasil. Mas conta essa notícia boa em relação à dengue para a gente que vem aí do Rio. Bom dia para você. Oi, Ivan. Bom dia para você e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, né? Pelo menos aqui na cidade do Rio, uma notícia boa. A prefeitura decretou hoje o fim da epidemia de dengue aqui na cidade. Segundo o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, a cidade chegou à marca de menos de 500 casos por dia, além também da baixa procura dos polos de atendimento. E com isso, então, se encerra o que se entende pelo período de emergência da doença aqui na cidade. Foram sete óbitos e 500 internações em um universo aí de quase 100 mil casos na cidade. A maioria dos casos de morte também aconteceram em pessoas mais jovens. Isso é um dos alertas que o secretário faz aqui para o município. Segundo o secretário, foi a epidemia com menor letalidade no Rio. Segundo ele, isso se deve justamente aos polos de atendimento e hidratação e também todo o trabalho das equipes de saúde. A partir da próxima semana, toda a estrutura de polos de atendimento da dengue que passam gradativamente a funcionar para vacinação e atendimento dos casos agora de influência aqui na capital fluminense, que é agora a maior preocupação epidemiológica em toda a cidade. Segundo o secretário, a campanha passa a ser esse... O foco agora é no combate ao aumento de casos aqui de gripe na cidade. A campanha de vacinação de gripe espera, inclusive, imunizar cerca de 700 mil pessoas. Apesar disso, o secretário alerta para os últimos dias da campanha de vacinação de dengue na cidade, que vai até o dia 6 de abril aqui e segue no público-alvo de 10 a 14 anos. Há apenas em estoque 40 mil doses de imunizante aqui no município. O secretário destaca que o fim da epidemia não significa que não haverá mais casos de dengue, mas sim que esses casos diminuíram e que não há um colapso pelo excesso de atendimento nos postos de saúde. Mas que todos os cuidados e toda a prevenção de focos do mosquito devem ser mantidos para que justamente esses casos, então, não voltem a aumentar, Ivan. Valeu, Bruna. Obrigado pelas informações. 11 horas e 34 minutos. Bora para Salvador, porque hoje é um dia importante. Janaína Moradilho está conosco aqui. Por que é um dia importante, hein, Janaína? Bom dia. Oi, Ivan. Bom dia para você e para quem nos acompanha de casa. Dona de um dos carnavais de rua mais famosos do mundo, Salvador encanta só terapolitanos e turistas. E agora eu revelo. São 475 anos de existência, viu? Foi em 29 de março de 1549 que o português Tomé de Souza e a tropa dele chegaram aqui para fundar a cidade. Então, hoje sim, é aniversário de Salvador. A capital baiana foi construída estrategicamente para centralizar as ações de Portugal na América e facilitar as transações comerciais com países da África e do Oriente, viu? Vamos ouvir o historiador Ricardo Carvalho, que falou um pouquinho sobre isso. Então, durante esses 300 anos, Salvador foi um polo importantíssimo da economia mundial. Praticamente tudo circulava por aqui. O que era a economia? Ela circulava para o Reino do Sul e do Sul por aqui, que vinha de África. E também era um ponto, eu diria assim, de um ponto de referência, de abastecimento para os navios que podiam seguir para a Ásia para buscar outras mercaderias em outros campos do mundo. É isso aí. Falco de movimentos históricos como a independência do Brasil na Bahia e a Revolta dos Malês, Salvador é a cidade mais negra do continente africano. No total, são mais de 2 milhões e 400 mil habitantes, segundo o IBGE. O Farol da Barra, o Pelourinho, o elevador Lacerda, o Porto, a lista de pontos bonitos para se admirar, para admirar aqui em Salvador, nunca se resume só a esses locais mais conhecidos. Por aqui, para onde se olha a beleza, viu? Salvador tem dia nublado hoje, com temperatura de 31 graus. Ivan, volto contigo. Valeu, Janaína. Bahia de São Salvador A terra do nosso senhor Pedaço de terra que é meu 11 horas e 36 minutos Bahia de São Salvador A terra do branco mulato A terra do preto doutor São Salvador Conheça o Cellcash O gateway de pagamento da Cellcoin Tem à disposição uma infraestrutura completa de cobranças únicas e recorrentes via Pix Boleto com QR Code Links Cartão de crédito e débito em conta Além do split de pagamentos Quer saber mais? Acesse cellcoin.com.br E fale com nossos especialistas Isso é Cellcoin The best service for growth Pensando em comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório A GRI traz até você o novo modelo G-Top Inverter Connection O melhor ar-condicionado do mercado com Wi-Fi integrado E além de ser muito mais silencioso O G-Top Inverter Connection Conta com a tecnologia IonClean E o sistema multifiltro da GRI Que elimina 99% dos vírus e bactérias Não é incrível? Ar-condicionado Inverter é GRI Só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo Tem a garantia de conforto e economia para você Inverter é GRI Acabou de inaugurar no coração do Itaim O novo conceito da marca Lelis O Lelis Pizzaria Itaim Um cardápio variado Com pizzas e massas tradicionais e exclusivas Em um ambiente moderno e aconchegante Conheça Lelis Pizzaria Itaim Aberto no almoço, jantar e finais de semana Com opções especiais Peça pelo delivery 119-558-38501 Ou pelo iFood Lelis Pizzaria Itaim A pizzaria que faltava em São Paulo Rua Leopoldo Couto Magalhães 524 Arroba Lelis Pizzaria Itaim Para falar de futebol, série A2 Em fase decisiva, Aline Fanelli A Federação Paulista define dias e horários Das semifinais da série A2 do Campeonato Paulista Amanhã, às 13h10 da tarde O Noroeste receberá a portuguesa Santista No estádio Doutor Alfredo de Castilho, em Bauru No domingo, às 11h10 da manhã A tradicional Rua Javari Será palco da partida entre Juventus e Veloclube Os confrontos de volta serão invertidos na semana que vem No sábado, dia 6, o Juventus visitando o Veloclube E no domingo, a portuguesa Santista recebendo o Noroeste Apenas os clubes finalistas da série A2 Tem vaga na série A1 do Paulistão em 2025 Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones Na Band News FM, as notícias que te interessam Têm sempre prioridade Conectamos todas as regiões do país E abrimos espaço para um amplo debate Sobre política, economia, comportamento E as diferenças de visão e entendimento Nas várias regiões do Brasil Uma rede dinâmica Com tecnologia de ponta Transmitindo jornalismo independente E de qualidade Band News FM Em um segundo, tudo pode mudar Bora dar mais uma olhadinha no trânsito Mais uma vez Atualizaram aqui A Ecovias atualizou as informações Não mudou muito não, hein? Migrante, sentido litoral Continua lenta Do 48 a 53 Muitos carros Indo em direção ao litoral Pelo menos esse é o motivo E eles já tem todo o esquema preparado Para todo o feriado de Páscoa A gente deve ter essa operação descida No esquema 7 por 3 Até a 1 da tarde A partir das 2 até meia-noite Esquema normal 5 por 5 Deve ficar assim durante todo o sábado Durante todo o domingo Até as 4 horas de domingo Aí é a operação subida 8 pistas subindo em direção A capital paulista Imagina a quantidade de veículos Voltando, né? Do feriado 2 milhões e meio pelo menos Segundo a expectativa aqui Da Artesp Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte Do Estado de São Paulo Que responde só por essas rodovias Que são concedidas A iniciativa privada Então Fique atento aí Mas na capital O trânsito continua bem Tranquilo Neste Neste feriado Nesta sexta-feira A gente tem alguns pontinhos De lentidão, tá? Temos ali na marginal do Tietê Sentido Castelo Passagem pelo Sistema Anhanguera Bandeirantes Um pouquinho antes, vai Da Bandeirantes Ali ao longo da freguesia Dual Trânsito é ruim Mas só na pista expressa As outras pistas Tem trânsito Mais tranquilo E a passagem ali também Pela Ponte das Bandeiras Pela pista expressa Com trânsito mais chatinho Segue assim Até a chegada A Dutra Salim Faramaluf Parada No sentido marginal Porque Enfim, temos obras Obras ali na ponte Do Tatuapé E essas obras Devem permanecer Até setembro Então paciência Para quem Precisa passar Ali naquela região 11 horas e 41 minutos Aproveite as ofertas Do fim de mês Imbatível do Atacadão Com muito mais economia São muitos produtos De diversos setores Com preços ainda mais baixos Está esperando o que Para reabastecer o seu negócio Ou a sua casa No seu parceirão Você tem a comodidade De parcelar suas compras Em três vezes Sem juros Com os cartões Mastercard Visa, Elo Cartão Atacadão Diners, Amex E Hipercard Fim de mês imbatível É até 31 de março Aqui é Atacadão Lugar de comprar barato Consulte condições Nas lojas Mulher relata A sensação De descarga elétrica Pelo corpo Sem estar levando choque Homem não mexe Com fogo Mas sente como Se sua pele Estivesse queimando Esses são relatos De pessoas que tiveram Herpes Zoster Se você tem 50 anos Ou mais Pode estar em risco Aumentado Para o Herpes Zoster Vale com o seu médico Herpes Zoster Você não precisa sentir Na pele Essa dor Acesse Herpes Zosterbr E saiba mais Tem sempre algo acontecendo Ao seu redor Por isso Encontre a excelência Nos pequenos detalhes Que fazem a diferença Com o BTG Você investe Na excelência Que está em você Conte com a assessoria Especializada Atendimento humanizado 24 por 7 E mais de mil opções De investimento BTG Pactual Dê um BTG na sua vida Dê um BTG na sua vida Dê um BTG na sua vida Olá Pode chegar Aqui você já está Entre nós Eu sou Adriana Araújo E agora é assim Nós temos um encontro Marcado todas as tardes Na rádio Band News FM E na Band News TV Para você ficar bem informado E ao mesmo tempo Se sentir em casa Uma conversa clara Direta Entre nós E o time Cresceu Opa Eu sou Thais Dias E estou chegando No Entre Nós Ligada em tudo Brasil Mundo Política Minha economia Claro Eu sou a Juliana Rosa E eu te garanto Que aqui você não perde Nenhuma vírgula Do que é notícia Agora Vendo o que virá pela frente Eu sou Renan Supervistes E como a gente sabe Em um segundo Tudo pode mudar Em abril Esse time vai te fazer Companhia todos os dias De segunda a sexta Das duas às quatro da tarde Informação Opinião Análise E aqui A gente não tem aquela Velha opinião Formada sobre tudo Não Sabe aquele casamento bom Seriedade Mas bom humor Sim Temos Band News FM Mais Band News TV Agilidade e credibilidade Em dose dupla Então vem Que a conversa agora É entre nós Tem espaço Para debate Confronto de ideias Espaço garantido Para a sua opinião Band News FM Desde criancinha Você já parou para pensar O que as crianças Entendem como Páscoa Quem é o coelhinho Por que a gente come Ovo de chocolate Isabela Mota Vai explicar isso E muito mais Supermercado Cheio de ovos Coloridos Caixa de bombom Como presente Oficial do mês E todas as comidas Possíveis Tem uma variação Sabor de chocolate É Finalmente Podemos aproveitar A Páscoa O feriado preferido De quem gosta De uma boa Sobremenda Mas afinal Por que a gente Comemora essa data Os nossos ouvintes Mirins respondem Porque é um dia feliz Para as crianças Para quem prefere Uma explicação histórica Também tem Quando o coelho morre E no dia do Natal Ele nasce Porque há muito 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 tempo As pessoas Queriam fazer Ravos de brinquedos Para seus filhos Eles quem Dimentaram a Páscoa Não temos dúvidas A estrela da Páscoa É ele O coelhinho Se você tem algum pedido A fazer É simples Quando você fazer A sua cartinha Você tira uma foto Vai no Google Manda essa foto Para ele Aí ele lê O que está escrito Na cartinha Com a cartinha aberta Aí ele vê Se tem Aí depois Ele te dá Mas pode ser Que ele não consiga Passar na casa De todo mundo Se ele não vir Ele vai te mandar Uma carta Dizendo que ele Não conseguiu Se bem que o coelhinho Tem muito ajudante Para conseguir atender As crianças Parece até que tem Um famoso Lá na fábrica De chocolate Eu acho que ele é O amigo do Papai Noel Porque sempre Quando eu perco Um ovo Ele tem Do quezinho Dentro Bom Se você está aí Preocupado Com o preço do chocolate Fica tranquilo O coelhinho Tem muita coisa A favor dele O chefe Coelhinho Ele é rico Eu não consigo Saber disso Isso não sai Da minha cabeça Não precisa Compar Nenhuma coisa A mais Ele só precisa Compar ovos Do supermercado E segundo as crianças Esse é o momento De esquecer a dieta Pode comer chocolate Todo dia Né Lucas? Pode comer Sim, tá liberado E olha A Páscoa Para todo mundo Viu? As crianças Me garantiram O coelhinho Dá presente Para adulto Também? Ele dá Até para adulto Só os adultos Que se comportam E a equipe Do meu jornal Será que vai ganhar Ovo de Páscoa? Sim! Se você tem Uma dívida Do Fies Faça como A Gleiciana Moradora Do Distrito Federal Renegocie Sua dívida Pelo aplicativo Do seu banco Eu sou a única Dos meus irmãos Que conseguiu Fazer faculdade O Fies Significou A realização De um sonho Não consegui Conciliar os estudos O trabalho E os cuidados Com a minha filha Então não consegui Pagar as prestações E agora Eu posso continuar Investindo na minha família No meu negócio Com muito mais Tranquilidade Para ajudar Mais de um milhão De brasileiros Endividados com o Fies O governo federal Por meio do Ministério Da Educação Criou o desenrodo Rola Fies Que concede descontos De até 99% No saldo devedor Faça uma simulação Pelo aplicativo Do Banco do Brasil Ou da Caixa Juntos Vamos reconstruir O seu futuro Ministério da Educação Brasil União E reconstrução Governo federal A igreja do Santuário Nacional Em Aparecida Deve receber Mais de 100 mil pessoas Neste feriado de Páscoa Muitas delas Vão chegar A cidade Que fica no Vale Do Paraíba No estado de São Paulo A pé A experiência dos peregrinos Você escuta agora Na reportagem Do Renan Suquevícios A agenda da Michele Coelho Já está cheia Ela é guia de peregrinos No caminho da fé A rota liga a Serra da Mantiqueira Na divisa com Minas Gerais Até Aparecida Já no estado de São Paulo A viagem é longa Por vezes os caminhantes Fazem 30 quilômetros A pé Num dia só O que move a gente No caminho é a fé E tem algo de transformador Nesses passos O Paulo Sord Contou que a mãe dele Já tinha feito o caminho No ano de 2018 E que queria fazer de novo Só que aí veio a pandemia Em 2020 E em 2022 Ela morreu O filho Enlutado Decidiu fazer o caminho No lugar da mãe Ele sabia que o percurso Seria emocionante E as surpresas começaram Ainda na pousada De onde os peregrinos partem Uma das pessoas Que ficou no quarto comigo Pelo meu sobrenome Perguntou o que eu era Da minha mãe O que você é Da Ana Sord Eu falei Sou filho Aí ele comentou Nossa Eu caminhei Com ela em 2018 Nós fizemos o caminho junto E isso foi muito importante Porque ele Durante todo o trajeto Ele foi contando As experiências Que ela viveu Tinha várias fotos Vários filmes Com ela E isso tudo Foi muito marcante Muito forte Há dois percursos possíveis No caminho da fé Um de 300 quilômetros Feito em 14 dias E um outro Com quase a metade Do percurso Percorrido em 7 dias O chão de terra batido Aqui é a Michele Falando de novo Dos lados Tem muita plantação De café Muita plantação De milho Passa no meio Daquelas vilinhas Pequenininhas Que é a coisa mais bonita Do mundo Tem lugares que você passa Que dá a sensação Que o tempo parou E é muito bom Existe um ditado Que o caminho te chama E é verdade Esse é Brasílio da Silva Ele caminha desde 2002 De lá pra cá Já fez sete vezes O trajeto de Santiago de Compostela Uma das rotas de peregrinação Mais famosas do mundo Na Espanha Nos últimos anos Brasílio tem se dedicado Ao caminho da fé Para a Aparecida Ele conta que A experiência do trajeto Não é apenas religiosa Uma coisa que está gravada Na minha retina É a beleza da natureza A gente começa a entender A natureza Respeitando-a E admirando E o caminho dos peregrinos Se caminha caminhando Então eu recomendo assim Caminha em 5 quilômetros Depois caminha em 10 Caminha em 15 Vão aumentando de 5 em 5 Até chegar a uma média De 30 quilômetros Pelo menos uma caminhada De 30 quilômetros É importante a pessoa ter feito Além de fortalecer o espírito A Michele lembra Que é preciso também Abastecer o corpo Eu recomendo muito O fortalecimento Da posterior de coxa E de panturrilha Porque isso vai ajudar bastante As paradas no caminho Variam Entre pousadas E casas de fiéis Que recebem os peregrinos Ao fim da jornada Cada um Vive a sua experiência de fé Você fala dessa coisa Da fé Que é importante Para fazer com que A gente se movimente Como é que você pode Tentar explicar em palavras Essa sensação Essa conexão Eu acho que hoje Eu tenho a certeza De que tudo vai dar certo Por mais difícil que esteja Por mais louca que seja a vida Por mais doido que seja O problema que a gente está passando É a certeza que tudo vai dar certo Economia Oferecimento Grupo Sousa Lima Eficiência em segurança e serviços O destaque da economia Com a Lorem Beatriz Souza Mais de 8 milhões e 300 mil pessoas Já enviaram a declaração do Imposto de Renda 2024 Até hoje de manhã A expectativa da Receita Federal É de que 43 milhões de declarações Sejam enviadas até 31 de maio Último dia do prazo Segundo a Receita Pouco mais de 43% dos contribuintes Escolheram o formato pré-preenchido Para enviar os documentos Precisa prestar contas com o Leão Quem já recebeu mais de 30.639,90 reais No ano passado O contribuinte que não fizer a declaração Pode pagar multa de 165 reais A até 20% do imposto devido Em Salvador, dia nublado Com temperatura de 31 graus Ford Pro é a divisão de veículos comerciais da Ford Que oferece produtos e serviços Projetados para maximizar a produtividade do seu negócio Conte com um ecossistema completo de soluções E uma ampla rede de concessionárias em todo o país Com disponibilidade de peças, especialistas e pós-venda prioritário Tudo isso aliado a um portfólio de veículos comerciais Inovador e conectado Saiba mais Ford.com.br Ford Pro Seu negócio em movimento Paz no trânsito Começa por você Seu caminho Para saber do trânsito Débora Mendonça Bom dia Ótimo dia Ivan E ouvinte Band News A Tietê tem lentidão Como você mencionava há pouco No sentido Castelo Branco E é apenas excesso de veículos Entre Vila Guilherme e Ponte das Bandeiras Afetando especialmente a pista expressa Adiante É reflexo da dificuldade de acesso A rodovia dos Bandeirantes A expressa é pior Mas a central e lateral Também tem velocidade reduzida Isso já a partir da ponte Júlio de Mesquita Neto Melhor então Central e lateral Ainda que na aproximação a Bandeirantes Venha também a redução de velocidade A boa notícia é que Ingressando na Bandeirantes Já dá para seguir bem Quer conquistar seu carro novo De um jeito que cabe no seu bolso? O Feirão BVT1 Com testes reduzidos E muito mais para você financiar seu carro Acesse bv.com.br Simule online Março mês do consumidor Na Preçolândia Tem ofertas arrasadoras Corre aproveitar Tudo para sua casa Com os melhores preços é aqui E você ainda paga em até 10 vezes Sem juros no seu cartão Em uma de nossas lojas Ou acesse Preçolândia.com.br No mundo das lutas A evolução não para O UFC está no streaming E a nossa casa É o UFC Fight Pass Só que você assiste todos os eventos Ao vivo E pode rever quando e onde quiser Tana White Container Series Tuff O melhor do Jiu Jitsu Séries e documentários Além do maior acervo histórico De artes marciais do mundo A partir de R$ 24,90 por mês Assine o UFC Fight Pass E não perca A sobremesa mais gostosa do restaurante América Virou o ovo de Páscoa Numa produção exclusiva em parceria com a chefe confeiteira Carole Crema O ovo de Páscoa Farofino Vem recheadíssimo de brigadeiro de colher Muito marshmallow E a exclusiva farofa crocante América O ovo de Páscoa Farofino Está à venda em todas as unidades do restaurante América E também pelo delivery Procure América no iFood Mas corre porque a produção é limitada Garanta já o seu Vem ser feliz num América perto de você Dengue, zika, vírus, chikungunya Dengue, zika, zika, chikungunya Dengue, zika, 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 zika É desegipte O combate começa com informação Ouvimos mais cedo o Lucas Cata Preta Direto de Belo Horizonte Trazendo os dados nacionais em relação a dengue E uma das informações é essa De que o Ministério da Saúde Para que doses de vacinas que foram distribuídas A alguns municípios que tem uma situação Um pouco mais complicada em relação a doença Não vençam, não percam a validade Serão redistribuídas dentro dos estados Já onde há a aplicação da vacina contra a dengue E a Prefeitura de São Paulo chegou a fazer vários pedidos Para o Ministério da Saúde Para receber a dose da vacina Vai ser um dos contemplados Ainda não sabemos quando que a capital paulista Vai receber a vacina contra a dengue A cidade está também aguardando a definição Do número de doses que serão enviadas pelo Ministério da Saúde Mesmo assim, a Prefeitura diz que a estratégia Para a aplicação já está definida Vamos seguir as diretrizes do Ministério da Saúde Vacinar aqui na cidade de São Paulo Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos O estado de São Paulo tem 154 mortes por dengue Mais de 357 mil casos da doença registrados em 2024 São dados da Secretaria Estadual de Saúde 388 casos são considerados mais graves 11 horas e 58 minutos Hoje que escolheu a música para encerrar o Band News Station Foi o Pablo Fernandes, aniversariante de amanhã Mas como ele não vai vir trabalhar É o aniversariante do dia O pedido foi dele Mas é uma música especial, né, Pablito? O Pablito é nosso amigo, nosso irmão O Pablito é da família Feliz aniversário para o Pablo Boa Páscoa para você Está vindo aí o Band News no meio do dia Com o Fábio França Que vocês acham que é roqueiro Que usa aqueles austar preto e surrado Mas o Fábio França é do pagode também, tá bom? 11h59 Você ouviu Band News Station Mulher relata a sensação de descarga elétrica pelo corpo sem estar levando choque Homem não mexe com fogo, mas sente como se sua pele estivesse queimando Esses são relatos de pessoas que tiveram herpes zoster Se você tem 50 anos ou mais Pode estar em risco aumentado para...